rapaziada olha só as ferramentas aqui ó tá vendo só essa daqui e essa aqui a qual nós usamos para levantar a parede de bloco de cimento já tá vendo qual a vantagem a vantagem é eu vou encolomizar massa essa primeira vantagem a segunda vai manter a massa regularizada a mesma altura facilitando aí execução se você né nunca tentou fazer essa ferramenta e colocar em prática tenta para ver aqui entendeu olha só colocamos aqui a gente chama de massa ó tiram mudamos de lugar eu vou te explicar porque com ela economiza a massa viu esse lugarzinho aqui ó aonde é o suporte dele fica assim em cima da parede do bloco sem massa você tampa olha só quando a gente faz com a massa normal tem esse gabarito outro nós temos que fazer isso aqui ó o processo essa aqui ó esse monte de massa tem que colocar porque para quando o bloco sentar ele imprensar aqui e esmagar ficar esse monte de massa né dentro do bloco então nesse caso não fez com o gabarito não necessidade disso ele fica apoiadinho e sem desperdício demais agora aqui rapaziada o processo é convencional é o mesmo né e você não usar o gabarito mas assentamento a mesma coisa ó sempre manter o bloco de baixo reto com em cima uma folha de um papel distante da linha manter a distância de né espaçamento de um para outro você pode ver esse bloco de baixo tá molhado né e amanheceu chovendo esse aqui agora molhado também ó e aqui no final vai meio bloco a massa rapaziada tem sua massa mais firme do que a convencional ó e esse bloco de concreto é meio complicado viu ele é muito pesado ó e aí tá vendo rapaziada já sentando eles ó e depois não volta preenchendo né entre um e outro aí facilita né ficar toda hora e encha senta bloco enche senta bloco ó e agora aqui ó agora que tá certinho vamos preencher entre um e outro e já está tudo cheio né a lembra aquela madeirinha que falei aqui ó ó vai fazer o friso né tá fazendo tanto na horizontal como na vertical né todo frisado ó agora aqui ó 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 dá um acabamento viu só rapaziada como é fácil ó ficou top eu vou ficando por aqui se você não seguiu não perca tempo passa a nos seguir e compartilhe com o máximo possível de pessoas que você conhece aí na sua região forte abraço, valeu, fui!